Olá pessoal, tudo bem? Este é o Ordem Natural Podcast, seu podcast sobre cultura, filosofia e valores morais, no qual falamos sobre coisas inúteis, porém importantes. Nesse episódio nós vamos dar sequência à nossa série sobre o poder de Bertrand e Juvenel, mas antes da gente continuar, eu gostaria de pedir para vocês nos seguirem, nos curtirem nas nossas redes sociais. Nós estamos no Facebook, no Twitter, no Instagram, no Rumble, no Getter, no Telegram e não pretendemos, no YouTube também, e não pretendemos sair tão cedo. E aí Lucas, tudo bem? Vamos então dar continuidade à nossa série aí? Vamos, tudo bem. Então, a gente vai hoje examinar a sessão 2, dependendo de como foi editado, o livro, na verdade o livro 1, no último episódio a gente falou da apresentação do livro e hoje a gente vai entrar no livro 1, cujo título geral é Metafísicas do Poder, composto por três capítulos. O capítulo 1 se chama Da Obediência Civil, capítulo 2 As Teorias da Soberania e o capítulo 3 As Teorias Orgânicas do Poder. Então, nessa série, né, que faz parte do nosso quadro Ordem Natural Desconstruindo a Modernidade, duas questões dentro dessa temática geral do quadro, né, emergiram na nossa leitura para pensarmos o livro a partir das questões políticas contemporâneas e da forma como hoje o sistema político, as relações de poder estão organizadas. Primeiro ponto que nós vamos refletir é como o interesse social e construção de um mundo melhor, essas duas expressões, né, se tornaram pretextos para a expansão do poder. Bertrand de Venel nos ajuda a pensar a respeito disso. E o segundo ponto é, será que um burocrata, político hoje, tem menos poder que um rei medieval, monarca das antigas monarquias? Mas antes de a gente começar a refletir sobre esses dois pontos, vamos resumir aqui então, né, Madaloso, para o nosso ouvinte, esses três capítulos, começando aí contigo, resumindo os dois primeiros capítulos e eu depois vou resumir o terceiro capítulo. Beleza, então, nesses três capítulos o Juvenel, ele examina quatro teorias que buscam identificar, que buscam justificar o poder. As duas primeiras, que são as teorias da soberania, tentam justificar o poder com base em um direito que os detentores do poder obtêm daqueles que detêm a soberania. Eu já vou explicar mais tarde o que ele quer dizer. As outras duas tentam justificar o poder de acordo com a sua finalidade. Então, eu vou fazer um breve resumo das teorias da soberania e o Lucas depois vai falar sobre as teorias da finalidade. Ele começa tentando entender, né, isso no primeiro capítulo, as causas da obediência civil. Para ele, o poder surge mediante o uso da força e o poder persiste ao longo do tempo por meio do hábito que as pessoas adquirem na obediência. Essa classe que adquire uma posição superior com base na coerção acaba se institucionalizando ao longo do tempo. Numa obra posterior, Soberania, me parece que o Juvenel emenda e modifica um pouco essa teoria do surgimento do poder. Mas como a gente não vai analisar o livro Soberania, mas o poder, nós vamos deixar essa descrição de lado. Então, no poder, o Juvenel, no livro Sober o Poder, o Juvenel diz que o poder diz que surge pela força, persiste ao longo do tempo por hábito e se expande com crédito. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que, para o poder se expandir, é preciso existir uma crença na sua legitimidade e uma esperança de que ele será benéfico para a sociedade. Quando o poder pretende se expandir é, então, quando começam as discussões sobre a sua natureza, sobre a sua origem e finalidade. E essas justificativas são as que fornecem o crédito necessário para o poder se expandir. As teorias da Soberania buscam, então, justificar o poder com base na sua causa eficiente, ou seja, a causa responsável pelo surgimento de algo. As duas principais teorias da soberania, que, a princípio, parecem ser duas teorias completamente contrárias, são a teoria do direito divino e a teoria da soberania popular. Ou seja, poder procede de um ente que é soberano, que é Deus ou a sociedade. O direito de governar pertence a um desses soberanos. Ou seja, o direito de governar, de acordo com essas teorias, pertence a Deus, de acordo com a teoria do direito divino, ou pertence à sociedade, de acordo com a teoria da soberania popular. O problema é que, pela própria natureza, esses entes, Deus e sociedade, não podem exercer o poder pessoalmente. Deus é transcendente, ele não pode governar pessoalmente as sociedades. Claro, existe a questão da providência divina, mas esse é um outro assunto. E o povo, em si, não tem como todo mundo se autogovernar, porque isso seria análogo à anarquia. Anarquia no sentido técnico do termo, não pejorativo. Não tem como, assim, todo mundo se autogovernar. Então, as teorias postulam que há uma transferência dessa prerrogativa para uma pessoa, um grupo de pessoas, e que esses representantes, então, governam em nome do soberano, seja Deus ou o povo. Na Idade Média, o direito divino dos reis, ao contrário do que se pensa, era um passivo, não um ativo para o rei. Porque na concepção, nessa concepção, governar em nome de Deus significa que o rei tem obrigações para com seus súditos. Ele precisa governar de forma justa, ele é um servo do povo. Isso é que significa governar em nome de Deus, governar de forma justa. E no momento em que ele não governasse de forma justa, os súditos tinham, sim, o direito de se rebelar. Existia o direito de resistência. E, além disso, o rei não estava acima da lei. Na Idade Média, ele tinha que seguir não apenas a lei divina, mas também a lei humana. Na época, a principal fonte de lei humana era o costume. Ou seja, o rei não podia violar arbitrariamente os costumes, muitas vezes centenários ou plenares do povo, do povo que ele governava. Claro, não estou dizendo aqui que na Idade Média, o rei sempre agia de forma justa e sempre seguia o costume. Óbvio que não, mas isso era o que se esperava dele. E, de fato, a igreja funcionava, na prática, como um limitador do poder real, como um controlador das ações dos reis no que tange às leis divinas. E os barões, até mesmo certas organizações como as guildas, também funcionavam como limitadores, de fato, da atuação dos reis medievais no que tange à lei humana, os costumes. Mas, com a reforma protestante, os teólogos protestantes, justamente por quererem livrar os reis do controle da igreja, para abraçarem a agenda protestante, começaram, esses teólogos protestantes começaram a formular teorias dizendo que o direito divino de governar, na verdade, significa que o rei não pode ser contrariado, que o rei está acima da lei e pode reinar de forma autocrática e absoluta. E, obviamente, essas teorias acabaram se espalhando. E acabaram se espalhando não somente entre os reis protestantes, mas também entre os reis católicos, que viram nela uma boa justificativa para o aumento do seu poder. Foi assim que uma teoria que tinha surgido para limitar o poder do rei acabou servindo justamente para aumentar o poder do rei, uma justificativa. Logo em seguida, logo depois da reforma protestante, começam as teorias do contrato social, ou seja, esse segundo tipo de teoria da soberania. A gente está falando de direito divino dos reis, agora nós estamos falando da teoria da soberania popular. Um dos primeiros contratualistas foi o jesuíta espanhol Francisco Suárez, que afirmava que, quando uma sociedade política é formada, a sua natureza é escolhida pelas pessoas envolvidas. E elas cediam, então, o seu poder legislativo natural ao seu governante. E porque o povo deu esse poder, ele tem o direito de recuperá-lo, se revoltando contra o governante, se o governante se comportar mal. Ou seja, tal como a teoria do direito divino dos reis, na sua fase inicial, esse contratualismo inicial era uma justificativa do poder que limitava o poder, o poder, o poder real. Mas depois, com Hobbes e Rousseau, acabou virando uma arma para o aumento do poder. Para o Hobbes e para o Rousseau, nós cedemos todos os nossos direitos ao soberano no contrato social. A partir de então, sob essa justificativa, o governante pode fazer o que ele quiser. Na prática, é isso que isso significa. O Locke até tentou encontrar uma posição intermediária, na qual a gente cede apenas parte dos nossos direitos. Mas o problema é o seguinte, agora o governante não está, de acordo com o contratualismo, não está mais vinculado a princípios como justiça e costume. Ele se arroga no direito de interpretar a vontade do povo. E a vontade do povo, ela é mutável. Ela pode ser o que quer que o governante queira que ela seja. E assim, essas teorias contratualistas também serviram para o aumento do poder. O contratualismo, para mim, é muito claro que é uma... Todas essas teorias, mas principalmente o contratualismo, é muito claro que é uma teoria, assim, é uma justificativa a posteriori. Por exemplo, Hobbes, ele achava que a guerra... Ele viveu no meio da guerra civil inglesa e ele achava que a guerra civil era o maior mal possível. E aí, ele acabou desenvolvendo essa teoria de um soberano absoluto, porque ele acreditava, enfim, que isso era menos pior do que a guerra civil. Ou seja, era um problema que ele estava enfrentando lá na época e ele achou que, com base naquela experiência pessoal dele na época, nas circunstâncias específicas da Inglaterra, na época que ele viveu, ele podia deduzir, assim, uma... Ele podia criar, assim, uma teoria política que se aplicasse universalmente. É, pelo menos, a impressão que eu tenho com relação ao Hobbes. Enfim, esses são, basicamente, o resumo dos dois primeiros capítulos dessa parte, né? É, já no terceiro capítulo ele vai pegar um conjunto de filosofias políticas que vão buscar justificar o poder por um outro caminho. Ele vai falar de teorias que justificam o poder conferindo a ele uma finalidade, ao contrário das teorias, como as teorias contratualistas, que buscavam justificá-lo a partir da formulação de um direito de mandar, né? Direito dos governantes. Ele, então, afirma que, durante a Idade Média e até mesmo no mundo antigo, a finalidade do poder era uma noção de bem comum, que servia como critério para determinar quando o governado tinha ou não obrigação de obedecer. Ou seja, se o governante não governasse, no sentido de promover esse bem comum, os governados... Era visto como legítimo, né? Os governados não obedecerem e se rebelarem. Por exemplo, segundo Juvenel, São Tomás via como justificada a revolta contra uma autoridade que não busca o bem comum. Então, a gente está falando ali de um grande pensador durante o período medieval que estava propondo essa ideia de que não só existia um direito de governar, mas que esse direito de governar estava submetido à finalidade, que aquele que governasse fora da finalidade deveria ser deposto. Todavia, nos sistemas de soberania popular, que são o contratualismo mais contemporâneo de Rousseau, de Thomas Hobbes e outros, a ideia de finalidade do poder é eclipsada. Ela perde relevância e só volta à cena alguns séculos depois. Mas isso não se deve porque, na era moderna, se deixou de falar de alguma noção de bem comum. Mas é justamente porque a noção de bem comum foi transformada em uma noção de utilidade ou vontade geral, que essa noção deixa de servir como tentativa de limitação do poder, como era no caso, por exemplo, do raciocínio de São Tomás, e passa a colaborar com a ampliação do poder, com a capacidade cada vez mais total e absoluta dos governantes sobre os governados. Segundo Juvenel, isso só foi possível porque a noção de sociedade havia mudado. Antes, a sociedade era compreendida como uma reunião de homens por laços de direito e formada a partir de um interesse comum entre eles, assegurado pelo governo. Esse interesse comum era justamente o bem comum, que servia à promoção de todos. Nessa concepção, acrescenta Juvenel, a soberania, ou seja, o poder de governo, era exercido por homens, não por algo diferente e acima daqueles que eram governados. Não havia essa ideia do Estado, do governo, como uma entidade acima dos governados. Os governantes eram indivíduos como os governados. Apesar que a capa do livro de Thomas Hobbes seja o Leviatã, antropomorfizado, isso era apenas uma ilustração para indicar que o governo era ainda o governo de homens sobre homens. Essa concepção, o autor vai chamar de filosofia política nominalista e individualista. E aqui cabe esclarecer o sentido dessas duas expressões, nominalista e individualista, que são usadas no contexto do livro por Bertrand Juvenel, que elas gestoram um pouco daquilo que normalmente a gente entende na história da filosofia por nominalismo e individualismo. Então, para Juvenel, o individualismo é a ideia da anterioridade dos indivíduos em relação à sociedade, ou seja, os indivíduos são a causa da existência da sociedade, não ao contrário. E o nominalismo é a ideia da sociedade como uma realidade que se manifesta numa convenção, num conhecimento convencional, não numa artificialidade, mas um conhecimento partilhado por todos sobre a sociedade. E esse conhecimento estaria inscrito nos costumes ou até mesmo no direito divino. Então, essa visão do Bertrand Juvenel sobre o individualismo e o nominalismo, ele distoa muito daquilo que a gente chama de individualismo atomista, de que o indivíduo é uma espécie de átomo de vontade própria, sem nenhum tipo de influência do meio. E do nominalismo como a filosofia que nega que a realidade tenha, ou que as coisas na realidade tenham uma essência independente do pensamento humano, uma essência real na qual a consciência humana capta. Então, é bem diferente do que se normalmente fala de nominalismo e individualismo. É, basicamente ele diz que até mais ou menos o século XIX, a concepção que se tinha da sociedade era uma concepção nominalista, inclusive na época da Idade Média e na Antiguidade. Na verdade, eu descreveria a concepção da sociedade na Idade Média e na Antiguidade, não como nominalismo, porque nominalismo negaria a existência de uma sociedade. Eu diria que a sociedade é apenas uma palavra, que não significa nada, que o que existe é só um número de pessoas agrupadas. Mas, na Idade Média e na Antiguidade, eu descreveria a concepção da sociedade como um realismo moderado, que seria um realismo aristotélico, digamos assim. A sociedade existe, mas ela não existe separada dos indivíduos. Ela só existe aonde tem indivíduos. Mas ela existe. Exatamente. Ela é produto dessa composição entre indivíduos que chegam a um acordo comum, que representaria a descoberta desse bem comum pelo costume ou pelo direito divino. Exato. Mas tudo isso... E no século XIX, aí passa a existir um realismo hegeliano, que é um pouco diferente, que o Lucas agora vai explicar. Tudo isso, o autor vai dizer que vai mudar exatamente ali por volta do século XIX, com a Revolução Francesa, com filósofos em outros países como Hegel. A sociedade, o que muda é a noção de sociedade. A sociedade passa a ser concebida, por volta desse período do século XIX, como uma realidade anterior e superior aos homens. Ou seja, a sociedade deixa de ser a res pública, o interesse comum aos indivíduos, ou o interesse comum entre os indivíduos, como um bem que é comum a todos os indivíduos, e passa a ser a nação, ou ainda de maneira mais universalista, a humanidade. Todas essas palavras com letra maiúscula, né? Indicando, então, que elas são portadoras de uma realidade independente e acima dos indivíduos. Ou seja, a sociedade passa a ser vista como uma totalidade, cuja existência é anterior e superior às partes, isto é, aos indivíduos. Anterior porque a sociedade existe antes e posteriormente ao ciclo biológico dos indivíduos. A sociedade já está lá antes de você nascer e permanecerá no seu desenvolvimento após a sua morte. Assim como as células, e essas analogias com a biologia, com os organismos vivos, vai ser uma constante da filosofia política moderna, segundo Bertrand Juvenel, as células só existem do modo como são porque existe um organismo. Em uma totalidade, em uma realidade superior às células, as células seriam diferentes. Assim também os indivíduos só existem como são porque primeiro existe a sociedade, segundo esse raciocínio. E a sociedade está acima dos indivíduos porque ela compreende um destino, uma vontade moral e historicamente superior a qualquer vontade e destino individual. Sendo que essa vontade e destino não é uma vontade e destino individual que é comum a todos os indivíduos. Ela existe acima dos indivíduos, paira sobre eles. É a vontade e o destino independente e que deve submeter a vontade e o destino dos indivíduos. Portanto, o bem comum passa a ser entendido como o destino e a vontade da sociedade, entendida como totalidade. Aqui eu quero ler um trecho onde o Juvenel um pouco sintetiza essa nova visão de bem comum como algo acima e anterior aos indivíduos, a qual os indivíduos precisam ser submetidos. Ele diz o seguinte, A noção de bem comum recebe um conteúdo completamente diferente do que tinha outrora. Não se trata mais de somente facilitar a cada indivíduo a realização de seu bem particular, mas de promover um bem social muito menos definido. A noção de finalidade do poder adquire uma importância muito distinta daquela da Idade Média. Essa finalidade, então, era a justiça. Zelar para que cada um obtivesse seu direito. Mas qual direito? O direito que lhe reconhecia uma lei fixa, o costume. Portanto, era uma atividade essencialmente conservadora. Daí que a ideia de finalidade, o causa final, não pudesse ser empregada para a extensão do poder. Mas tudo se modifica a partir do momento em que os direitos pertencentes aos indivíduos, os direitos subjetivos, perdem o seu valor relativamente a uma moralidade cada vez mais elevada que deve se realizar na sociedade. Como agente dessa realização e em razão dessa finalidade, o poder poderá justificar qualquer crescimento de sua extensão. Concebe-se, então, que Doravante há lugar para as teorias da causa final do poder, infinitamente vantajosas para este. Basta tomar por finalidade, por exemplo, o conceito indefinido de justiça social, que o poder avança. Então é isso que ele está dizendo. O bem comum antes servia a uma limitação do poder, dos governantes, principalmente, e agora ele passa a ser uma justificativa para um poder ainda maior sobre a sociedade, porque ele não mais se refere ao bem-estar, a algum direito comum a todos os indivíduos. E essa visão vai ser sustentada, segundo Juvenel, por duas tradições. Uma formada a partir de Hegel, que Juvenel chama de realista, e a outra a partir de Auguste Comte e a Revolução Francesa, chamada de organicista. A de Hegel é uma visão que a sociedade, entendida como uma coleção de indivíduos buscando o seu interesse e um acordo seria um estágio inferior a um estágio mais geral e universal da sociedade como destino histórico, uma realização moral superior a qual os indivíduos teriam que abandonar as suas vontades individuais para realizar essa vontade total inscrita na história e que se materializaria no Estado. E o poder do Estado, através dos seus aparatos, através de uma espécie de burocracia, de estamento burocrático iluminado, que vai tratar de conduzir o destino nesta direção. A outra visão é a da sociedade como um organismo vivo, que evolui. E na medida que esses organismos, como os organismos biológicos, evoluem em uma direção que vai da menor simplicidade para a maior complexidade, uma sociedade, então, complexa, exigiria, então, um órgão de poder mais extenso e complexo para gerenciar esse organismo, que possuiria, então, a partir do movimento da divisão do trabalho e da expansão da divisão do trabalho, caberia ao governo coordenar todas essas tarefas especializadas e indivíduos isolados nos seus interesses individuais, a um objetivo comum, a membros do organismo. Então, e aqui a gente pode já iniciar o ponto de reflexão que falávamos no início do episódio, sobre como a ideia de interesse social e construção de um mundo melhor se tornaram pretextos para a expansão do poder. E, nesse sentido, eu quero me remeter a outro trecho do final do primeiro livro, de O Poder, onde o Bertrand de Juvenel vai dizer o seguinte, abre aspas, Entretanto, porque fundada sobre uma visão nominalista da sociedade e sobre o reconhecimento do indivíduo como única realidade, as duas primeiras teorias, que são as teorias de soberania que o Madaloso estava falando, a filosofia contratualista, ou seja, da soberania popular e da soberania divina, comportam, essas duas teorias, uma certa repugnância à absorção do homem. Elas admitem a ideia de direitos subjetivos. Então, nessas primeiras teorias, os homens eram portadores de direitos, independentes, digamos assim, da realidade social. A primeira de todas, enfim, por implicar uma lei divina imutável, implica um direito objetivo, cujo respeito se impõe imperativamente. Nas teorias mais recentes, só pode haver direito objetivo forjado sobre a sociedade e sempre modificável por ela, e direitos subjetivos apenas otorgados por ela. Fecha aspas. O que eu quero dizer é o seguinte, é que, e isso é uma coisa que o Madaloso pode confirmar para mim, que é repetida como mantra nas escolas do direito, que todo direito é relativo, nenhum direito é absoluto, nenhum direito dos indivíduos é absoluto, nenhum direito à vida, à liberdade de expressão. E é relativo ao quê? É relativo sempre a essa ideia de o interesse que está acima dos interesses subjetivos e individuais, que é a produção de uma sociedade melhor, que é a produção de uma ordem social compreendida por uma elite agora que reivindica ser conhecedora dessa lei moral superior a todos os indivíduos, que seria a sociedade perfeita. No direito tem essa noção, sim, no direito existe essa noção muito de que bens privados não podem se sobrepor ao bem público. A pergunta que eu sempre faço, quer dizer, não fazia na época da faculdade, porque eu ainda era novo, eu era muito burro, embora eu ainda seja novo e burro, mas a pergunta que eu gosto de fazer é, que bem privado e que bem público? Bem privado não se sobrepõe ao bem público, beleza? Eu acho que a gente poderia reformular, dizer que alguns bens privados não se sobrepõem a certos bens públicos, mas assim, nenhum bem privado se sobrepõe a qualquer bem público? Isso é a chave para o totalitarismo. É exatamente isso que eu acho que está por trás da visão do Bertrand de Venel, quando ele elabora essa ideia, e ele vai dizer exatamente o seguinte, de que a definição do bem público acaba sendo, digamos, a definição que uma espécie de grupo, de elite, que se torna governante porque se vê como porta-voz da verdade histórica, assim o define para justificar todo e qualquer poder absoluto sobre os governados. Então, ele vai dizer também, vou citar aqui mais uma vez para entender o vínculo dessa ideia com as ideologias modernas, especialmente de tipo totalitário, como foi e é, elas não deixaram de ser totalitárias, que é o nazismo, o fascismo e o comunismo marxista. Então, ele vai dizer o seguinte, assim, a administração prussiana, então, em pleno desenvolvimento, encontra no hegelianismo a justificação de seu papel e de seus métodos autoritários. Aí vem uma palavra em alemão aqui que eu vou pedir para o Madaloso, se ele puder dizer qual é a pronúncia correta, a escrita, eu pronunciaria o seguinte, o Bimtenstat, que é o poder burocrático. Eu tenho que ver a palavra, senão... Mas, enfim, o poder burocrático e culto está convencido de que sua vontade não é um capricho arbitrário, mas conhecimento do que deve ser. Consequentemente, ele pode e deve impelir o povo às maneiras de agir e de pensar que realizarão a meta que a razão, com R maiúsculo, permitiu prever. E aí ele continua. A imagem do que deve ser pré-formada num grupo habilita esse grupo a um papel dirigente. O socialismo científico de Marx sabe o que deve ser o pluretariado. A parte consciente do pluretariado, portanto, pode falar em nome do todo, querer em nome do todo, e deve dar consciência à massa inerte de que ela forma esse todo proletário. Ao conhecer-se, aliás, o proletariado é abolido como classe e torna-se o todo social. Do mesmo modo, o partido fascista é a parte consciente da nação, que quer pela nação, e quer a nação tal como ela deve ser. Todas essas doutrinas, que consagram praticamente o direito de uma minoria, autodenominada consciente, guiar uma maioria, saem diretamente do hegelianismo. Aliás, a concepção do todo social está longe de ter engendrado apenas sistemas de filiação visivelmente hegelianos. Dissemos que essa concepção era difusa no pensamento pós-revolucionário, no caso, a Revolução Francesa. Portanto, não é surpreendente que a política moderna esteja impregnada dela. Então, veja, hoje em dia, as decisões que suspendem direitos individuais de qualquer tipo, de liberdade de expressão, direitos de propriedade, direitos de livre circulação, direito de associação, enfim, o que você possa imaginar, eles são sempre suspendidos com a desculpa de que se está preservando o bem maior que é a totalidade social. Definida por um grupo, por uma elite, para usar uma terminologia do economista americano Thomas Sowell, da elite dos ungidos, dos portadores, seja da verdade revolucionária de classe, seja da verdade do progresso humano e da ciência. Hoje nós vivemos uma proliferação desses discursos, onde grupos, elites, reivindicam o poder sobre a sua vida, de comandar a sua vida, independente do seu consentimento, porque eles teriam um conhecimento mais elevado sobre o que é o melhor para todos, para a sociedade. E hoje, algo que não existia em Bertrand de Venal, inclusive para o planeta, para a vida no planeta, não só a vida dos seres humanos, mas de toda a vida biológica do planeta, porque esse é o discurso também ambientalista. Essa noção organicista se vê muito na forma como essa elite, esses globalistas, falam do planeta. Eles realmente, assim, quando eles falam do planeta, salvar o planeta, assim, eles realmente falam como se a gente estivesse falando de um ser vivo, de um organismo mesmo, que a gente precisa salvar. É, de uma realidade acima dos indivíduos. Sim. É uma visão sobre a sociedade e de que eles seriam os porta-vozes, e que, portanto, caberia a eles, através do poder de governo, que, no primeiro momento, é o governo-nação, e agora a gente já passa para projetos supranacionais, caberia, então, a esse governo supranacional lhe revelar a sua, digamos assim, a sua função como membro desse projeto de totalidade, que supostamente compreenderia um bem absoluto, acima de qualquer vontade individual, e que, em nome dele, em nome dessa totalidade, em nome dessa totalidade, em nome dela, toda liberdade individual, todo valor tradicional, costume, pode ser extirpado. Ou seja, ela se torna o critério absoluto sob o qual todos os valores, todos os costumes, todos os interesses individuais vão ser avaliados, hierarquizados, e será o critério absoluto de mérito, sobretudo, sobre toda a sua conduta. E essa é uma pretensão que nasce com essa visão, de um lado, reguidiana, da filosofia, da história, que a história humana teria um destino, no final, superior aos indivíduos, e também essa visão organicista, cientificista, de que a sociedade é um organismo cada vez mais complexo. Quantas vezes nós não ouvimos o mantra, que diz o seguinte, problemas globais exigem soluções globais. Eu ia falar exatamente disso. Problemas globais exigem um governo global e exige que você não possa entendê-los e abordá-los localmente. Você teria que ter uma direção central, portadora, no caso desse discurso, da verdade científica, das boas intenções morais, universais, que se colocam acima das grandes tradições religiosas. Acima das particularidades culturais, étnicas, de todas as nações. Então, esse discurso, que muitos chamam de globalista, eu vejo como uma versão turbinada daquilo que o Bertrand Juvenel, nesse capítulo, já está apontando, que existe quando se troca a palavra povo, para identificar a sociedade, o que é o povo, a res pública, é o conjunto de indivíduos que se organizam, como ele fala ali, para que cada um obtenha aquilo que lhe é de direito para algo acima dos indivíduos, no caso, a nação, e que a vida individual e os direitos individuais só são reconhecidos enquanto manifestações, enquanto células que colaboram para o cumprimento dessa totalidade, que são, que inclusive vão ser imoladas em nome dessa totalidade moralmente superior, etc. E é muito interessante, porque daí ele fala que isso chega ao extremo quando Jurkai, em um livro chamado As Formas Elementares da Vida Religiosa, diz que, na verdade, todas as religiões não são nada mais do que a adoração da sociedade, de que Deus nada mais é do que essa, a maneira transfigurada da totalidade social, de que, no fundo, nós estaríamos adorando a vontade dessa totalidade social. Independente de essa ser ou não uma interpretação adequada da obra do Jurkai, como ele mesmo diz no trecho que eu acabei de ler, essa se tornou uma noção muito difundida, mesmo por pessoas que nunca ouviram falar de Jurkai, Augusto Conte, Hegel, de que a sociedade é algo acima e superior a qualquer vontade individual, menos a daqueles que se colocam na posição de representantes, de porta-vozes dessa totalidade, que é justamente as pessoas que ocupam o aparato de poder antes do Estado moderno e hoje, talvez, de organizações e de poderes supranacionais. E é interessante a gente observar que essas pessoas, assim, elas falam como se elas fossem um pastor guiando o rebanho. Tu vê, assim, isso transparece muito na forma como elas falam. Ou seja, elas são a elite iluminada que está guiando a sociedade e as partes que compõem a sociedade, ou seja, o rebanho, à sua finalidade. Mas uma coisa que eu estava pensando, será que não é uma certa simbiose em algum momento entre essa teoria, esse realismo, digamos assim, exagerado, que trata a sociedade como um ente existente, subsistente, com o certo contratualismo, assim, russoniano e roubeziano, porque, assim, quando vocês veem essas pessoas, elas realmente se acham intérpretes, não apenas da finalidade da sociedade, do fim para a qual a sociedade está indo, mas também da vontade geral. Porque quando critica um político, um burocrata que ocupa um cargo da burocracia estatal, eles dizem que a democracia está sendo atacada. Ou seja, eles, de certa forma, afirmam que a vontade geral está sendo atacada. Porque eles são os representantes e os intérpretes da vontade geral. Tal como um rei absolutista dizia que a ordem divina estava sendo atacada quando alguém criticava o rei. Apesar de que eu não sei até que ponto esses burocratas e políticos atuais realmente acreditam nisso ou se eles apenas veem como uma oportunidade de utilizar essas teorias, esses chavões, essas justificativas para mascarar mesmo a arbitrariedade do poder que eles exercem. O que tu acha disso? Eu acho que não importa muito se eles acreditam ou não no que falam. O importante é que essa se tornou a gramática sobre a qual o poder e principalmente as ações que vão no sentido de conceder uma maior extensão ao poder são justificadas para inspirar a obediência por parte das pessoas. Porque o poder como nos fala o sociólogo Max Weber que eu acho que apesar de não ser citado pelo Bertrand Juvenel eu acho que ele deve ter tido muita influência o Max Weber fala que um sistema político ele é dominado ele é baseado num sistema de dominação ele tem essa dualidade entre ser um sistema que garante a ordem a partir da ameaça e da prática de coerção ou seja de violência mas de uma violência e de uma ameaça de violência qualitativamente distinta porque ela é vista como legitimada por parte de quem por parte de quem sofre dessa ameaça e dessa violência que é o governado então existe uma crença de legitimidade e eu acho que eles acabam utilizando essa gramática de que existe realidades superiores que se impõem sobre qualquer interesse ou dignidade individual e pessoal dentro da sociedade agora voltando ao que tu falou um pouco no início dessa intervenção eu acho que o próprio Bertrand Juvenel vê todas essas teorias desde o direito divino desde o direito divino até chegar às teorias organizistas como estágios para um maior crescimento do poder ao ponto que ele diz quase concluindo essa parte do livro o seguinte abre aspas parece assim que as teorias se dispõem historicamente de tal modo que são cada vez mais favoráveis ao poder um fenômeno bem mais sensível é a evolução própria de cada teoria elas podem ser engendradas na intenção de colocar obstáculos ao poder porque isso também é muito interessante todas elas queriam com algumas exceções ali das correntes organicistas do próprio regredanismo mas todas elas estavam preocupadas em limitar o poder para que ele para garantir que ele fosse exercido numa direção correta que ele não se tornasse abusivo e o Bertin Juvenel diz mas essas teorias acabam por servir-lhe enquanto processo inverso de uma teoria nascida favorável ao poder e que se torna hostil a ele não se observa em alguma parte ou seja o processo inverso não acontece o que acontece é teorias que nascem para limitar o poder se tornam justificativas para estender o poder sim e nenhuma parte da história eu vejo o contrário teorias que nascem para ampliar o poder ou favorável ao poder se tornam hostil se tornam argumento hostil ao poder ele diz tudo se passa como se uma misteriosa força de atração do poder fizesse logo gravitar ao seu redor até mesmo os sistemas intelectuais concebidos contra ele foi o principal caso o contratualismo do Francisco Soares que surgiu justamente como uma tentativa de limitar o poder e aí vira acaba virando também de uma forma enfim depois é transformado com o contratualismo roubesiano enfim aí acaba virando uma justificativa para o crescimento e ele bem lembra do próprio jeito divino também ele bem lembra os pontos na obra de Rousseau onde o Rousseau era um dos poucos contratualistas que tinha bem claro essa preocupação de que os governantes se tornariam abusivos dentro do sistema que ele estava propondo que era o sistema da vontade geral e da soberania popular tanto que até o próprio Rousseau faz uma diferenciação eu não me lembro exatamente qual é o termo que ele usa mas de um lado é a vontade geral que seria a verdadeira vontade e do outro lado seria uma espécie eu não me lembro qual é o termo que ele usa mas é tipo um desejo geral que seria o que as pessoas querem que as pessoas querem naquele momento mas que não é compatível com o verdadeiro interesse das pessoas e que muitas vezes a vontade geral é distinta da vontade da maioria da vontade popular e nesse sentido mas veja que é o que Bertrand Juvenel está dizendo no fundo a vontade geral para Rousseau é um digamos assim é um princípio absoluto de exercício do poder apesar que o Rousseau como Bertrand Juvenel bem reconhece foi um dos poucos autores a vislumbrar o risco dessa concepção e da sua própria concepção de legitimação do poder então e eu acho e aí indo para o segundo ponto passando aí para a gente refletir um pouco sobre o segundo ponto eu acho que assim como o raciocínio do Bertrand Juvenel sobre as teorias ou seja que as teorias formam uma espécie de evolução de justificativas não intencionais muitas vezes de um poder cada vez mais extenso e nesse sentido também arbitrário a gente pode falar sobre o poder do ponto de vista dos agentes que a nossa impressão é que no passado o poder era muito mais arbitrário do que hoje que é exercido por políticos e burocratas e aí nesse sentido o que você tem a dizer para a gente se tem muito essa visão de que na modernidade a gente nós gozamos de maior segurança jurídica nós temos mais liberdade nós temos mais freios as arbitrariedades dos governantes ou não só dos governantes mas das pessoas que ocupam posição de poder cargo de poder enfim mas uma coisa que eu queria falar que é justamente talvez a questão do direito a questão do direito que eu acho que é importante para começar esse tópico então vai parecer que é um tópico bem diferente do que a gente tinha conversado mas vocês vão ver que não é tão diferente os pontos vão ser ligados no final para nós a lei no mundo moderno ela precisa de apenas assim um atributo para ter validade a lei ela precisa ter sido direta ou indiretamente sancionada pelo Estado não é verdade? mas na Idade Média outros atributos eram necessários para uma lei ser válida no direito medieval a lei ela devia ser antiga antiga isso mesmo e boa a lei medieval ela poderia até mesmo prescindir da sanção do Estado apenas ser um costume um costume que simplesmente é repetido ao longo dos séculos e que não há uma autoridade dizendo esse costume é um costume legítimo pode acontecer pode não acontecer mas autoridade sancionar mas um costume mas não é necessário então a lei medieval poderia prescindir da sanção do Estado mas não dessas duas qualidades de antiguidade e beneficência a lei tem que ser boa na modernidade nós temos o princípio de que a lei posterior abole a lei anterior mas na Idade Média era o contrário apenas em casos muito específicos em que era claro e manifesto que a lei mais nova era melhor do que a lei anterior é que a lei mais nova passava a ter validade até prova em contrário a lei melhor ela era a lei mais antiga então existia essa noção de que os súditos eles não eles não tinham obrigação de obedecer uma lei injusta e muitas vezes se identificava a injustiça da lei com a novidade o que era novo muitas vezes era considerado como injusto é claro eu não estou aqui dizendo que nós tínhamos que voltar a concepção medieval de validade do direito porque a nossa sociedade ela é muito mais dinâmica ela se transforma de forma muito mais rápida do que a sociedade medieval e eu digo dinâmica sem fazer um juízo de valor se isso é bom ou ruim mas assim de fato seria difícil um retorno é um fato é um fato mas assim a pergunta a pergunta assim que eu faço imaginem alguém alegar na modernidade que não vai obedecer uma lei porque ela é injusta ou porque ela está em desacordo com os costumes e com as práticas tradicionais da comunidade imagina assim uma nova lei sei lá é proibido consumir carne no Rio Grande do Sul uma lei que provavelmente daqui a alguns anos vão tentar passar imagina a gente chegar e dizer não isso aqui vai contra os nossos costumes vocês acham que seria um argumento que seria acolhido vocês acham que as pessoas conseguiriam resistir impondo esse tipo de argumento eu acho muito difícil eu acho que uma coisa que é muito interessante a gente pensar e tem a ver com a ideia de que respondendo a pergunta sim políticos e burocratas hoje possuem muito mais poder do que os reis medivais é porque o costume é uma forma de produção de lei a primeira coisa que nós temos que entender como o Bertrand Juvenel diz assim que o poder por excelência é o poder de fazer normas é o poder legislativo é o poder de legislar então quando você invalida ou coloca como terceira segunda categoria os costumes você está tirando das pessoas usar uma palavrinha que hoje ela é bonita do povo o poder de legislar porque o que é o costume o costume é o poder difuso na sociedade entre as pessoas comuns de descobrirem normas que funcionam e que vão funcionar ao longo do tempo para regular a sua convivência exato ok eu não estou dizendo aqui a gente não está julgando o mérito dos costumes nós estamos descrevendo como os costumes eles emergem e pode muito bem ter costumes assim que a gente assim costumes que a gente olha isso é ruim isso não é bom como o costume da escravidão por dívida que foi a regra na história da humanidade hoje nós vivemos um período de exceção mas desde as primeiras civilizações havia o costume de se escravizar pessoas em razão de dívidas e por outras razões mas a de dívidas talvez seja uma das mais antigas formas de justificativa para o regime de trabalho escravo mas veja que o costume ele é um poder que ele está disperso na sociedade onde efetivamente as pessoas ao longo do tempo sem saber vão legislando sobre a própria vida em sociedade com os seus pés com a sua fala com as relações sociais quando eu transformo o poder legislativo como o poder de produzir leis legislação eu concentro esse poder na melhor das hipóteses numa assembleia de representantes da sociedade na melhor das hipóteses e mesmo nessa hipótese melhor nada garante que essas pessoas irão decidir segundo a vontade dos seus representados mas independente se elas decidem segundo a vontade ou não dos seus representados o fato é que houve a transferência do poder de legislar que antes estava quando eu tinha esse critério do costume na mão de muitos para a mão de poucos e talvez em algumas circunstâncias na mão de uma pessoa que basicamente tira da sua cabeça tira voltando ao assunto anterior tira do argumento de que ela está querendo fazer com que a sociedade avance numa direção melhor benéfica e que se apague digamos assim as superstições do passado o irracionalismo do passado a intolerância o obscurantismo do passado então isso é muito interessante porque esses caras hoje tem o poder de legislar inclusive como tu falou contra o costume dizendo não eu sei que todos vocês querem isso que vocês estão acostumados mas a minha concepção sobre bem sobre justiça é superior a isso que vocês andaram fazendo aí há 500 400 durante 500 400 anos exato não e exatamente mas assim voltando para a pergunta um rei medieval tem mais poder do que um político um burocrata moderno eu quero dar um exemplo justamente para ilustrar esse ponto que é um episódio muito famoso foi um confronto que ocorreu entre o Papa Gregório VII e o Imperador Henrique IV do Sacro Império Romano e aqui eu acho que nessa história ilustra muito bem as restrições de fato que existiam no poder do rei no caso do Imperador as restrições as suas ações a capacidade de fazer a sua vontade prevalecer e também de legislar em certos casos então esse Imperador o Henrique IV ele queria aumentar o seu poder mas ele teve as suas ambições frustradas pelo Papa Gregório VII no famoso conflito da investidura isso foi em mil nos anos setenta mil e setenta e sete por aí então esse conflito estava relacionado a quem pertencia o direito de nomear os oficiais da igreja o Henrique achava que como ele era rei ele tinha o direito de nomear os bispos da igreja nos territórios controlados por ele e ele alegava que isso era uma prática costumeira e de fato era em certo sentido vou explicar depois porque em certo sentido o Papa Gregório por outro lado ele se opôs com muita veemência a essa ideia porque ele queria que esse poder ficasse na igreja aliás se vocês lessem as cartas que um escrevia para o outro vocês iam ver o que é a falta de decoro porque muitas pessoas acham que a política atual se alguém fala um palavrão se alguém xinga alguém é um absurdo a estrutura da liturgia do cara é exatamente basicamente cada um chamava o outro de o diabo encarnado na terra que é assim a pior ofensa concebível na idade média xingar a mãe do sujeito nada comparado a essa ofensa pelo menos na idade média não havia liturgia do cargo eles se chamavam pelo primeiro nome o Papa não dizia vossa alteza mas Henrique na carta mas enfim então o Papa ele respondeu depois de várias tentativas de negociar sem sucesso que o Henrique não nomeasse os bispos ele acabou se comungando Henrique dizendo que aquela prática de nomear bispos era uma prerrogativa da igreja porque esse era de fato o costume original um costume mais antigo ainda do que aquele alegado pelo imperador ou seja o imperador está alegando um costume de sei lá dois três séculos não sei quanto tempo tinha mas algo assim mas ele diz não o costume que a gente tem tem mil anos ou seja a lei antiga abolindo a lei mais recente claro lei não existia um estatuto lei em um sentido mais genérico a norma é a norma costume que era de fato era visto como força de lei então além disso o Gregor também ele decretou um interdito ou seja suspende a administração dos sacramentos da igreja no sacro império e dispensando os súditos de qualquer obrigação para com o rei todo ninguém tem de acordo com o papa ninguém mais tem obrigação de obedecer o Henrique IV e ninguém pode administrar os sacramentos com exceção se não me engano da última unção uma coisa assim mas ai do batismo mas todo o resto dos sacramentos não podiam mais ser executados então o Henrique temendo uma rebelião dos seus vassalos do povo agora ninguém mais tem a obrigação de me obedecer ele resolveu buscar então a misericórdia do papa então isso aí foi em 1077 era inverno ele foi os criados dele também acho fizeram uma viagem bem longa assim e bem perigosa pelos alpes italianos com neve para chegar no papa que estava lá naquele momento em Canossa que era no norte da Itália então quando ele chegou o papa fez com que o imperador esperasse no frio lá fora na rua por três dias e só depois ele concordou em vê-lo e dizem que quando o imperador foi finalmente autorizado a entrar lá onde o papa estava que ele andou descalço pela neve e se ajoelhou aos pés do papa para implorar pelo perdão e assim o papa ele revogou a excomunhão depois assim só para terminar a história bem rapidinho depois o imperador acabou se revoltando de novo mas no final foi assinada uma concordata que foi a concordata de Worms que mais ou menos resolveu o conflito da investidura dizendo que o imperador ele podia estar presente na eleição de um bispo que ele investe o bispo com as funções temporais do cargo ao passo que um representante do papa investiria o bispo com as prerrogativas espirituais mas a escolha do bispo seria feita pelo clero o imperador podia intervir mas apenas em caso de eleições contestadas então esse foi um episódio considerado uma vitória da igreja agora eu fico pensando imagina assim na modernidade imagina um Vladimir Putin um juiz um desses globalistas da União Europeia o Bill Gates aquele cara lá do Fórum Fórum Econômico Mundial o Klaus Schwab imagina ele se ajoelhando de pé descalços pedindo perdão para alguém para uma autoridade que muitas vezes é autoridade moral em muitos casos muitas vezes não tem nem o papa tinha os seus exércitos lá mas não comparava com o exército do Sacro Império imagina imagina é realmente inconcebível na modernidade é isso mostra que havia uma algo que talvez a gente pode dizer que não exista hoje havia uma preocupação moral com relação ao poder ou seja ao poder a moralidade era externa ao poder e portanto o poder deveria ser exercido segundo os limites da moralidade mas também tem uma outra coisa o rei Henrique ele não ele também tinha medo dos vassalos os vassalos unidos eram mais fortes do que ele ou seja o poder ele era limitado por várias formas ele era limitado pelos vassalos no caso por exemplo do imperador ele tinha os vassalos limitando ele tinha a igreja como uma autoridade moral espiritual ou seja o poder de um imperador medieval era muito menor do que um poder olha eu diria que de um burocrata de segunda categoria atualmente até mesmo de um burocrata assim menor porque nesse caso e voltando um pouco ao raciocínio que eu estava fazendo hoje é o poder que quer produzir a moral e a sua moral ao mesmo tempo o que esse episódio também nos remete é que realmente ali havia divisão de poder exato e hoje é sobre a aparência de divisão o que eu tenho é o mesmo poder que é o poder de governo porque o poder da igreja não era um poder de governo e o poder dos vassalos também não era um poder de governo só que esses poderes e aí a gente teria que criar uma definição para esses poderes mas eles de fato concorriam entre si e dependiam um do outro enquanto que hoje é a mesma corporação vamos dizer assim só que supostamente com parcelas frações de poder com funcionalidades distintas mas eles são ainda o poder o estado e quando então nós temos hoje a ideia de que esses agentes são os agentes que vão transformar a realidade através do direito seja da sua produção seja da interpretação do direito na direção de uma forma social melhor dita melhor e aí vem essa ideia de progresso que vem também da biologia de que ao passar do tempo as formas de mais simples se tornam mais complexas e assim elas se tornam também melhores esse raciocínio se plasma hoje na forma como o poder reivindica cada vez mais mais poder no sentido de que ele seria porta-voz de um melhoramento inevitável sobre a sociedade que deveria ser resgatada pelo poder enfim das trevas da ignorância do apego excessivo para com as tradições e as particularidades individuais ou grupais dos grupos primários como a família a comunidade ou coisa parecida e que a existência humana ela só tem sentido como membro desse grande projeto de construção de uma sociedade melhor então nesse sentido alguém que está investido numa posição hoje dentro do estado ela goza de poderes maiores porque essa estrutura monopolizou mais poderes do que a estrutura anterior das monarquias por exemplo medievais onde ela não tinha o poder moral onde ela não tinha o monopólio do poder moral dos costumes ou coisa parecida hoje nós temos autoridades políticas enfim burocráticas judiciárias se arvorando o direito de dizer qual costume é válido e qual não é válido coisa que talvez esse exemplo histórico mostre que jamais passaria pela cabeça de um imperador de um rei que tal poder muitas vezes para justificar uma atitude uma ação eles tentavam justificar por meio do costume esse é o costume é por isso que eu estou fazendo isso não e uma coisa que eu acho que é interessante é o seguinte eles não só eles não não concebiam ter o poder de definir exatamente isso mas também que o outro lado também via como a tentativa de exercer o poder fora do costume fora da lei divina como um ato ilegítimo e hoje não hoje é o contrário hoje se espera que a autoridade do estado revele uma verdade superior ao senso comum as convenções sociais exatamente se espera que ela esclareça a nós coitados meros cidadãos mortais o que ele deve o que ele deve fazer com a sua vida e pedir pedágio pedir autorização aquilo que o estado define e chegando ao totalitarismo que é por exemplo descrito por George Orwell quando o estado cria uma língua que é a nove línguas que vai fazer com que as pessoas só possam pensar aquilo que a ideologia oficial do estado permite pensar e hoje nós temos toda essa discussão de fake news etc o que que é? é a ideia de que não, agora os poderes do estado tem o poder de definir o que é a verdade ou seja durante milênios a definição da verdade foi construída digamos assim nessa interação caótica que levou a eventos dramáticos como a condenação de Sócrates a execução de morte por cicuta e tantos outros os mártires por exemplo da igreja enfim então até aqui digamos assim a verdade era estabelecida por essa por essa grande discussão e não agora eu vou ter um corpo de especialistas que supostamente teriam as qualificações necessárias para me dizer o que é verdade e o que não é e o que eu devo falar e pensar isso chegando ao nível de definir qual é a linguagem que eu devo utilizar quais são os termos que são permitidos e quais termos que devem ser banidos então respondendo a pergunta sim hoje um burocrata ele tem mais poder sobre a vida digamos de quem não não é membro do estado do que nas monarquias absolutas é exatamente imagina o imperador o Henrique VII tendo poder para definir o que as pessoas vão falar era algo inconcebível então eu acho que justamente essa nossa caminhada que a gente vai fazer no livro Bertrand de Venel vai revelar cada vez mais dimensões daquilo que é a tese geral do livro que nós falávamos no episódio mas que também está sintetizada no subtítulo da obra que ele diz o seguinte é a história natural do seu crescimento do poder nós vivemos numa era onde o poder para usar uma redundância tem mais poder e isso vai se revelar à medida que a gente for refletindo sobre o livro bom pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse segundo episódio da série sobre o livro do Bertrand de Venel mais uma vez mais uma vez avisando nos sigam nas nossas redes sociais compartilhe esse episódio com todos inclusive com quem você não gosta para aumentar a nossa popularidade nessa era de redes sociais e espero que vocês se sintam cada vez mais estimulados a ler essa importante obra e por enquanto nós ficamos por aqui nos vemos no próximo episódio e fiquem com Deus e obrigado pela audiência de vocês fiquem com Deus até a próxima pessoal e a próxima